Pela primeira vez, as matrículas vão começar às 8 da manhã, horário que as lan houses já abriram. E para quem não tem computador em casa, terá as mesmas chances de conseguir uma vaga. Nesta quinta-feira, estão abertas as matrículas para educação infantil e ensino fundamental. As matrículas para 2019 serão exclusivamente online, então não haverá atendimento específico na secretaria. Temos os números de telefone para informações e contato. Caso a família tenha alguma necessidade, alguma dificuldade para estar acessando, ela pode entrar em contato com a nossa equipe. São 6.500 vagas a mais do que no ano passado nos dois níveis, um total de 26.135. Na hora de fazer o cadastro para novos alunos, é preciso, além de entrar no site www.sme.goiania.gov.br, clicar em Matrícula Web, informar o CPF do responsável, nome da criança e data de nascimento, ter comprovante de endereço com CEP e três números de telefone. Depois de fazer a pré-matrícula, é preciso ir até a escola escolhida para finalizar o processo, levando toda a documentação num prazo de três dias. A grande procura pelo site vai acontecer na semana que vem. Isso porque no dia 12, a Secretaria Municipal de Educação vai abrir as vagas para as matrículas do CEMEIS. E esse ano, 50% das vagas são para quem tem o cartão do Bolsa Família. A família precisa apresentar o número de identificação social, que é o cadastro do NIS, tanto do responsável quanto da criança, para que o sistema consiga fazer essa leitura e priorizar a vaga.